Fala pessoal, beleza? Jones com mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho sobre esses relacionamentos. O seu parceiro ou a sua parceira, ou ela vai te ajudar, ou ele vai te ajudar você a decolar na sua vida, ou vai fazer você cair no mais profundo do poço. A gente observa em várias situações de relacionamentos que acabam terminando por algum motivo. Se você for procurar a fundo, como é o temperamento, as atitudes da pessoa, a linguagem corporal da pessoa, você percebe que a maioria das vezes são pessoas que são totalmente controladoras, que querem estar no controle da situação. E relacionamento com pessoas assim, se você não tiver um jogo de cintura muito bem definido, você vai sofrer, você vai ficar iludido, você vai entrar em depressão, e isso é muito complicado. Pessoas que tendem a fazer joguinhos, dependendo de uma briguinha que teve na relação, já quer postar stories ali, com aquelas musiquinhas de sofrimento, que você pensa que eu vou sofrer por você, a vida continua, segue o baile, a ficha virou, a carta não sei o que lá, já partindo pra outra. Sabe essas musiquinhas que dizem que você é passado, a pessoa não tá mais nem aí pra você, e vida que segue? Aí a gente tem mulher, vamos usar o termo de mulher aqui, que ela tem o controle psicológico tão aguçado, ela sabe entrar na mente do cara, e afetar justo o ego do cara ali, entendeu? Ela começa a falar certas coisas, e o cara fica abalado, perturbado, como se ela fosse a lâmpada mágica, como se ela fosse a última mulher do mundo. E aí o cara não vive, o cara fica preso ali. Aí eu nunca vou encontrar alguém melhor, eu nunca vou ser feliz sem ela, e essa é a pior furada que existe. Não deu certo? Vida que segue, segue o baile, né? Como o pessoal tem o costume de dizer aí. Começou com esse negócio de termina e volta? Não dá mais certo, infelizmente não dá mais certo. Pode ser a pessoa mais bonita do mundo, pode ser a mulher mais gostosa. Isso serve tanto pra homem quanto pra mulher. Você começa com essas briguinhas à toa, ciúminha à toa, pessoa querendo fazer joguinhos com você, sabe, mal termina com você, já vai choramingar no status, já vai postar nos stories. Não vou sofrer mais. Partiu mundão. Vamos seguir que a vida é bela, não vou olhar pra trás. Essas coisinhas, pode abandonar o barco que é a furada, cara. Mais cedo ou mais tarde, o barco vai afundar. Relacionamento saudável vai muito além da beleza, vai muito além do sexo, vai muito além da situação financeira. Tem muita mulher que se apega no cara pelo que o cara tá proporcionando. Tá errada? Não tá. Já falamos sobre isso daí. Cada um oferece o que tem. Geralmente pega esses novinhos aí que tá estourado na música, tá fazendo show, tá ficando famosinho, e o cara vai ficar iludidão. Às vezes a mulher, nada contra a mulher que tem filhos, tá? Não tô falando nisso, mas às vezes a mulher já tem filhos, já é vivida, e aí dá um chá de, você entendeu? E é questão de tempo, mas você acha que o cara vai respeitar? Não vai respeitar, vai querer ficar metendo louco. E numa dessas aí acaba acontecendo alguma merda, acaba acontecendo alguma cagada. E aí a culpa é de quem? Não tem que ficar falando. Então tem que tomar muito cuidado com quem você se envolve, igual eu falo. Homem solteiro, tenta se envolver com mulher solteira. Homem casado, tenta se envolver com mulher casada. É uma regra? Não é. Mas o relacionamento de pessoas que tem diferença de vida, é a mesma coisa que você fala assim, homem solteiro não se envolve em rolê de homens casados. E homens casados não fica se envolvendo em rolê de homens solteiros. A realidade é diferente, compreende? Então são situações, vidas completamente diferentes. Então não tem como você querer ficar comparando. Se conheça bem. Infelizmente, cara, quando a pessoa é muito nova, não tem muita experiência de vida, vai se acabar tomando na cabeça, vai acabar se iludindo, então muitas pessoas acabam aprendendo com a vida. Então não tem o que fazer. É muito raro um moço novinho, uma moça novinha que já tem uma maturidade bem resolvida na mente ali, que qualquer indício de frustração a pessoa já corta o mal pela raiz. é bem complicado, é bem difícil, nem todos conseguem agir dessa forma. Mas infelizmente é o que acontece, né? Mulher encosta no cara pelo que o cara está proporcionando. Viagens, jantar, presentinhos, mimos, grana. É isso daí, fama. Tem tudo isso daí, a pessoa acaba montando junto. Daí é a mesma coisa que amizade, né? Fala, pô, fica sugando o cara. Mulher é a mesma coisa, dependendo da mulher, vai montar na costa do cara e vai sugar o cara. É muito raro aquela mulher mesmo que entra na sua vida para agregar valor. É muito difícil, não quer que você fique se expondo, controla, ajuda você a se controlar financeiramente, quer crescer junto com você. É complicado, é complicado. Às vezes quer manter uma vida de status ali para se aparecer para as amigas, para mostrar que está bem. Sabe aquela pessoa que precisa mostrar para as pessoas que ela está bem? Que ela realmente tem uma vida que muitos sonhariam em ter? Pessoas que querem viver de status. Então esse tipo de gente tem que sair fora, tem que pular fora, sair um quanto mais longe que você puder. E quando a gente brinca, fuja para as colinas enquanto há tempo. Relacionamento com pessoas assim é frustrante. É só dor de cabeça, você perde a paz, às vezes você está lá sossegadão, um cão desse daí mandou uma mensagem para você, acaba com o seu dia. Então você tem que tomar muito cuidado. Tem umas que tem que manter o máximo de distância que é fundo do poço, na certa. Certo, gente? Nada melhor que você tirar suas próprias conclusões aí. Para quem nunca viveu isso, tenta se relacionar. Vai com a sorte. É a mesma coisa. O que você tem para me oferecer? Nada, então eu quero. Você vai se envolver com uma mulher que ganha bem mais com você? Não vai. É relativo isso. Às vezes a mina ganha bem mais, mas é uma mina cabeça, uma mina parceira que quer ajudar você a crescer? É isso que eu estou falando para você. Então se a gente for entrar em termos aqui, o que eu falo vai entrar em contradição com aquilo que você pensa, às vezes o que você pensa vai entrar em contradição com aquilo que eu acho. Então são coisas que você tem que pensar muito bem. Você fala, o que eu quero para mim? O que eu posso agregar na vida dessa pessoa? Essa pessoa que está na minha vida está agregando algum valor também? O que nós estamos aprendendo juntos? O que está lá fora não interfere dentro da relação? Então eu sou... Beleza, eu tenho pouca idade, mas eu realmente sei o que eu quero. Eu não vou me deixar arrastar por influência de amizades, por outras coisas. Então eu sei o que eu quero fazer. Não preciso de ninguém ficar falando na minha cabeça. Então é aí que eles têm que analisar. Você é uma pessoa bem resolvida? Sabe bem o que você quer? Então esquece as outras. Abandona a opinião de terceiros. É você na sua relação. Quer se relacionar com uma pessoa de 100 anos, 50, não importa a idade, e a mais velha se relaciona. Então vai muito além daquilo que a gente acha. A gente só expõe a opinião da gente. Como o YouTube está aí para você gravar suas opiniões, não estamos criticando ninguém, não estamos falando nomes aqui. Mas a realidade é essa. Você vale o que você tem, então se você pode proporcionar alguma coisa aí, é o que você tem para oferecer e o que ela tem para oferecer. Entrou em concordância? Está bom para os dois? Então segue o baile. Está feliz? Bora para cima. Match March. Fechou? Se você gostou, se inscreve no canal, deixe seus comentários e a gente se encontra no próximo vídeo, pessoal. Valeu e tchau, tchau.